Olá pessoal, esse vídeo é uma análise técnica de como poderia ter ocorrido o vazamento das conversas atribuídas ao ministro Sérgio Moro e ao procurador e também a diversos outros membros da Operação Lava Jato que foram divulgados pelo site Dense Intercept Brasil. Então eu não vou tratar aqui da questão política relacionada a isso e sim exclusivamente da parte técnica sobre as possíveis falhas de segurança relacionadas a esse vazamento e também aos possíveis cenários que podem ter feito com que isso ocorra. E esses são alguns pontos interessantes para levarmos em questão o que eu vou apresentar aqui. O Telegram e outros aplicativos como o WhatsApp, eles criptografam, as mensagens sim são enviadas criptografadas só que eles por serem aplicativos proprietários, essas mensagens são criptografadas usando algoritmos proprietários e devido a isso não é possível fazer uma auditoria aberta e externa a essa empresa para verificar a existência de falhas nesse código ou de backdoor analisando o código do software propriamente dito. Outra coisa é que o Telegram é uma empresa russa que foi obrigada a ceder a chave de criptografia ao governo russo por uma determinação do governo. E isso traz mais possibilidades de falhas de segurança por terem mais pessoas com a possibilidade de interceptar essas mensagens criptografadas e isso independente do governo russo ter algum tipo de envolvimento. Pessoas do próprio governo poderiam ter acesso a isso de forma ilegal. Um outro detalhe, uma outra coisa importante é que o Telegram já promoveu um desafio de bug bounty. Bug bounty são desafios que as empresas procuram pessoas para encontrar vulnerabilidades e pagam recompensas quando alguém encontra a empresa que desenvolve um determinado software ou hardware paga recompensa para a pessoa que descobriu. O Telegram promoveu um desafio desse tipo de bug bounty e ofereceu até mais de um milhão para algum hacker que quebrasse a criptografia das mensagens do Telegram e conseguisse interceptar dados confidenciais. Anteriormente, há vários anos atrás, já foram descobertas de vulnerabilidades no Telegram para os hackers que participaram de programas de bug bounty e resultou em uma recompensa de 100 mil dólares para o participante que identificou uma falha e, posteriormente, essa falha foi corrigida pela empresa. Mas uma coisa interessante é que, mesmo que não sejam encontradas nenhuma vulnerabilidade durante programas de bug bounty de empresas, como isso que eu te falei, que empresas dão recompensas para quem descobre falhas, mas, mesmo que nenhuma recompensa seja encontrada, isso não significa que ninguém tenha realmente encontrado alguma vulnerabilidade no software ou no serviço. Uma coisa que algumas pessoas se esquecem é que os hackers que participam desses desafios promovidos por empresas são os pesquisadores de vulnerabilidades profissionais de segurança da informação, também conhecidos como hackers white hat ou hackers éticos. Esses são os especialistas, os pesquisadores, não são os criminosos. E, como foi denunciado recentemente no Twitter, por uma conta com o nome Pavão Misterioso no Twitter, um certo valor teria sido pago em Bitcoin pela gravação das conversas do Moro. Ou seja, essas recompensas que eu falei anteriormente, quem fazem isso são os profissionais de segurança. Os criminosos, os hackers black hat ou também chamados de crackers, são os que cometem crimes, eles não reportam, eles não necessariamente vão reportar uma vulnerabilidade que eles encontram para a empresa, entendeu? Esses são os honestos que entregam as recompensas para a empresa, entregam as vulnerabilidades para a empresa, reportam lá, explicam tudo e recebem recompensas. Esses são os bonzinhos, mas os criminosos de verdade, eles não reportam as vulnerabilidades para a empresa, eles não informam que essa vulnerabilidade existe. Porque essas vulnerabilidades, quando são encontradas, elas podem valer muito mais no mercado negro do que as recompensas que os fabricantes oferecem nos programas de bug bounty. Se você duvida que alguém poderia deixar de informar uma vulnerabilidade para um fabricante que ofereceu 1 milhão como recompensa, é só você pensar um pouco e comparar o valor desse 1 milhão da recompensa pela falha lá que o Telegram ofereceu, compara isso com informações que possam tirar algum criminoso condenado da cadeia, por exemplo, algum ex-presidente ou algo desse tipo, compara os valores e tira suas próprias conclusões. Então, informações sobre vulnerabilidade 0D não reportadas ao fabricante de algum software ou hardware são negociadas no mercado negro e podem ser usadas por criminosos para fazer ataques, invasões ou roubo de dados. Além disso, mesmo que o Telegram não tenha sido invadido, o celular do Sérgio Moro pode ter sido invadido e algum malware poderia estar roubando as informações. Pode ser, por exemplo, alguém pode ter mexido no celular dele e ter instalado algum software, não necessariamente ter instalado intencionalmente. A pessoa que mexeu, ou ele mesmo, pode ter instalado esse software sem querer, clicando em algum link recebido por algum e-mail ou alguma mensagem de SMS. O celular pode ter sido clonado. Alguém dentro da operadora de telefonia do Moro pode ter ajudado o criminoso a clonar o celular dele. É possível que tenha ocorrido algum ataque de engenharia social, possivelmente por e-mail ou mensagem com algum link malicioso que alguém pode ter clicado usando o celular dele. Então, essas são as possibilidades que eu identifiquei que poderiam ter ocasionado essa invasão e essa falha de segurança. Então é isso aí, e até o próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você acha, que eu vou acompanhando novas informações que vão sendo reveladas, e caso tenha mais alguma informação relevante, eu volto aqui e faço mais algum vídeo atualizando sobre essa informação, sobre esse vazamento. Então é isso, e até o próximo vídeo.